A Associação Fonsai no Desenvolvimento Rural, Comunidade Clarentiana e Timor-Leste, Centro Treinamento Vocacional Juventude Manatuto, na Fundação de Amizade Tamba Amor, Assinaona Contrato o Embaixada Japão, Atualo Construção da Escola Tolo, no Sala Dormitório e no município RAD. A Associação Fonsai no Desenvolvimento Rural se implementa projeto Construção Escola Primária Ida Yasuko Lissadilha, posto administrativo Mabara, município Lixá. Comunidade Clarentiana e Timor-Leste se toma conta da construção sala no Dormitório e Escola Técnica Vocacional Claret Yasuko Maudemo, posto administrativo Tilomar, município Covalima. E o município Manatuto se constrói Escola Primária Ida Yasuko Orlalam, posto administrativo La Clúbar, se responsabiliza o Centro Treinamento Vocacional Juventude. Além de na Fundação Amizade Tamba Amor, se responsabiliza o projeto Construção Escola Primária Ida Yasuko Daudere, posto administrativo Lautem. Projeto HATN é o custo basic dolar Rihun Atostolo, nem nulo Ressin-HAT. E no discurso, o Embaixador Interino Japão e Timor-Leste Shingo Higashimoto, atua agradecimento para a organização HATN. No encoraja Sira, atua gestão na cooperação com a autoridade Sira, onde implementa o projeto HIRACN. Durante Kinan Ruanuru, cooperação entre Japão e Timor-Leste, o programa GDP foi um papel importante. no POPER-Leste, pode contribuir para o melhoramento, no expansão, a prestação, serviço de assistência social IHA Timor-Leste. O programa GDP implementa ONAR, o projeto Hamutuk Atos Ida Sanuru-Lexin-Xia, IHA Ministro Sanuru-Lexin-Tor, IHA Setor Royoy. Diretor-Geral Planeamento Político no Parceria, Ministério Educação e Juventude, Antônio Pires Satete, Ministério Rencatac, ONG HATN, Belegarante, Qualidade, Obra Sira, no Turo Plano, Nebe Makiha. Tem 1.800 escolas, cada escola com um mínimo de três edifícios, portanto, 1.800 escolas no POPER-Lexin-Xia, o Ministério da Educação sempre reta, e a média, e a sociedade, e a tem 1.800 escolas no POPER-Lexin-Xia. Tem 1.800 escolas no POPER-Lexin-Xia, o Ministérioêtre da Educação, aonde é reduzir, minimizar ou reduzir훈a número 1 do Brasil com uma UTAB-Lexin- ceas, e a complexidade de número de escolas no 5 do Brasil, tem muito adulto a partager isso, umdotamento e três espaers que precisam fazer mais de nous. O Programa Fundo de Assistência à Segurança Humanitária da Comunidade Ronarã, ZGZGP, Rony Objetivo atuou a assistência da construção na reabilitação da infraestrutura básica síria, a Nessã, Escola, Posto de Saúde, no canalização BEMOS. Octaviano Gomes, Jacinto Fuga, XEMEN.